Mudanças no Código Brasileiro de Trânsito entraram em vigor no dia 1º de novembro e vão aumentar o risco de prisão e o valor das multas para os infratores. A nova lei federal que alterou 11 artigos do código faz parte do pacote de mudanças legislativas propostas pela Polícia Rodoviária Federal para diminuir o número de mortes no trânsito em 50% até 2020. Uma grande alteração está relacionada às ultrapassagens que causam inúmeros acidentes fatais. Agora, as infrações referentes a ultrapassagens indevidas realizadas pela contramão e pelo acostamento são gravíssimas e o valor da multa passa a ser R$ 957,70, um custo cinco vezes maior do que era antes. Já o condutor que forçar passagem entre veículos, mesmo que em local permitido, a infração deverá ser multiplicada por 10, passando a multa a ser de R$ 1.915,40. Em caso de reincidência nos 12 meses seguintes, a multa será aplicada em dobro, chegando ao valor de R$ 3.830,80. A legislação também ficou mais rigorosa para os crimes de trânsito. Quem for flagrado dirigindo embriagado e machucar ou matar alguém pode cumprir pena sem deixar a prisão. Com a nova lei poderá ser preso quem beber, fizer racha e ferir alguém, podendo ter multa de três a seis anos de detenção. Quem participar de rachas vai pagar multa de R$ 1.915,00. R$ 2.915,00.